O ano era 2016 e Conor McGregor recebeu Cristiano Ronaldo na SBD Ireland em Dublin. Entre um papo e outro, os dois conversavam sobre finanças e a câmera captou a conversa. McGregor comentou que estava ali por volta do número 35 do ranking da Forbes, que lista os atletas mais bem pagos do ano, e sabia que o Ronaldo era o número 1, mas disse para o português que um dia ainda iria ultrapassá-lo. Se você quiser ver a conversa completa entre os dois, ela vai estar no Instagram do sexto round já legendada. Mas aí você corta para 2021 e a profecia do McGregor virou realidade. Pela primeira vez na história, um atleta de MMA aparece no topo da lista dos atletas mais bem pagos do ano da Forbes, e isso é um feito muito grande. Desde que a Forbes começou a listar os atletas mais bem pagos do esporte anualmente, essa lista foi invariavelmente dominada por atletas do golfe, tênis, futebol, futebol americano e basquete. E há algumas razões para isso. O tênis e o golfe, por exemplo, são esportes individuais, muito tradicionais, e têm premiações milionárias nos seus principais torneios. O futebol, claro, é o esporte mais popular do planeta. E o futebol americano e o basquete são os esportes mais populares dos Estados Unidos, que é o principal mercado consumidor do planeta e também o maior mercado publicitário. A exceção aí era, vez ou outra, os atletas do boxe, como Manny Pacquiao e Floyd Mayweather Jr., que costumavam embolsar aí cerca de nove dígitos quando tinham suas grandes lutas em pay-per-view. McGregor já havia se metido ali na lista, no top 5, mas isso foi em 2018, justamente no ano em que ele lutou contra Floyd Mayweather, que foi o primeiro naquela ocasião, e justamente, claro, por conta da sua bolsa nessa superluta de boxe. Mas como que o irlandês fez isso? Bom, há duas respostas aí. A primeira é mais longa, histórica e contextualizada. E a segunda é mais rápida e direta e circunstancial. Eu vou começar pela segunda. Esse foi um ano atípico e, por conta disso, a verba publicitária de marketing foi enxugada. A gente teve menos patrocínio, menos ações promocionais e etc. Além disso, por conta da pandemia, muitos eventos foram adiados, suspensos e até cancelados. Pra dar um exemplo, o tenista suíço Roger Federer, que aparece em sétimo na lista com 90 milhões de dólares, praticamente não jogou torneios nesse período. Ele recebeu aí algumas dezenas de milhares de dólares só em premiação, mas essa grana toda veio de contratos que ele já tinha antes. Aí é que tá o pulo do gato. O McGregor recebeu a maior parte dessa grana da venda da sua participação na marca Proper 12, de whisky, para a Próximo Spirits, que é uma fabricante de bebidas internacional, que, entre outras marcas, faz aí a tequila Rosé Cuervo. Não satisfeito em interromper o Carrano durante o podcast, venho e interrompo durante um vídeo também. O que acho importante reforçar a informação de que apenas, entre muitas aspas, 22 dos 180 milhões de dólares que McGregor fez em 2021 vieram da luta, da bolsa da derrota, para o Dustin Poirier. Mais de 80% dessa grana veio da venda da sua participação no whisky, no Proper 12. Ou seja, o McGregor, ele tá 50 milhões de dólares à frente do Messi e quase com o dobro de patrimônio do Neymar, do LeBron James e do Roger Federer nesse pequeno recorte de tempo, claro, por quê? Porque lá atrás, antes até da luta com o Floyd Mayweather, ele correu um risco enorme. Ele pegou o capital dele e botou a imagem dele num negócio que poderia ter dado errado, ele poderia ter falido, quebrado, tá com dívida e tá lutando pra pagar essa dívida, né? Mas ele alocou o capital da maneira correta, teve que fazer indústria, linha de produção, investir em marketing, é todo um trampo pra ter uma whiskeria. E botou, delegou pras pessoas certas, teve os sócios certos, mas lá atrás ele correu um enorme risco que acabou gerando frutos, ele conseguiu escalar a grana. Dificilmente ele ser, dificilmente não, impossível ele ser o número um da Forbes apenas lutando no UFC. Ele foi o número um da Forbes porque ele virou dono de um negócio, ele gerou patrimônio, né? Ele gerou riqueza, o famoso equity. É o mesmo caso, mais ou menos, do Kanye West, que é um bilionário americano, bilionário com B, né? E que começou no rap, na música, mas que o grosso da grana dele veio de outros investimentos, né? Ele virou sócio da Adidas. Uma parte do lucro que tem naqueles tênis Isis, que são design feito pelo Kanye West e pela equipe dele, vão todos para o Kanye West. A mesma coisa do Michael Jordan, que é bilionário, ex-jogador de basquete com B, porque parte da venda dos tênis Jordans vão para o Michael Jordan, né? Então a importância de você ser dono de um negócio, de reinvestir essa grana, o que é muito incomum para atletas e pessoas públicas, né? E artistas e tal, porque é mais fácil sentar em cima do dinheiro, botar numa renda fixa, numa coisa mais segura, e viver uma vida de alto padrão que ele já tem com a renda dos seus negócios principais. São poucos que têm essa mentalidade da multiplicação, de gerar mais patrimônio, fazer o bolo crescer, e claro, acaba empregando gente, gerando renda, etc, etc. Então o McGregor merece sim aí os louros dessa grande, dessa baita conquista, que é absolutamente inédito na história do MMA. E aí então eu passo para a explicação mais longa, aquela que vai da história, o contexto e os feitos do McGregor para atingir tamanho de sucesso. Olha só, se você quer um exemplo maior desse toque de Midas do irlandês, que transforma tudo que toca em ouro, não precisa ir muito além do próprio Whisky e Proper 12. Curiosamente, quando o McGregor lançou essa marca de Whisky, eu estava na Irlanda, e eu pensei, bom, vou no supermercado tentar comprar uma garrafa ali para ver de qual que é. Não tinha. O estoque inicial tinha sido completamente dizimado nos primeiros dias, e aí eu só fui provar esse Whisky meses depois, quando um colega de trabalho que era irlandês levou uma garrafa para um evento. E honestamente, mesmo sem ser um grande conhecedor, apreciador de Whisky, eu posso dizer que não é lá grandes coisas, mas pouco importa. As pessoas que estavam comprando ali não estavam fazendo isso para poder substituir um Jameson ou um Bush Mills, que são marcas aí tradicionais, históricas e centenárias da Irlanda. O processo de venda ali era baseado no carisma do garoto, propaganda e no hype. E lembre-se, a gente está falando de um cara que antes de entrar no UFC ainda trabalhava em meio período como encanador e recebia cheques de assistência social para poder sobreviver. E esse é o cara que desbravou um caminho que até então não existia no MMA, o da superestrela que rompe as barreiras da modalidade, sai do nicho e vira um ícone da cultura pop, que é nome quente em sites de fofoca parodiado pelo sério Day Night Live. E olha, o McGregor não foi o primeiro a fazer isso. Ele foi o primeiro a fazer dessa forma, com esse sucesso retumbante. E também não foi algo que aconteceu por ele sozinho. Tem uma equipe muito grande. A máquina de marketing e de relações públicas do UFC tem grande responsabilidade. Tem uma equipe que gerencia a carreira e os negócios dele, que tem feito também um trabalho muito eficiente. Mas, em última instância, é o carisma, a personalidade marcante e também a trajetória desse moleque do subúrbio de Dublin, que é a cola que mantém tudo isso junto, o rosto na frente dessa máquina de fazer dinheiro que virou a operação. E como eu falei de pioneirismo, quer dizer que muitos vieram e muitos mais virão na esteira. Habib Nurmagomedov, Nate Diaz, Jorge Masvidal, há uma nítida influência ali dessa era McGregor do MMA. E uma vez que a porteira está aberta, vira um ciclo virtuoso. Como eu citei os casos aí do Cristiano Ronaldo, do Messi, é impossível não olhar pra trás pros caras que pavimentaram o caminho pra esse nível de fama e de fortuna. Caras como Ronaldinho Gaúcho, David Beckham, Ronaldo Fenômeno, que nos anos 90 chegou a ter um rosto tão conhecido quanto o do Papa João Paulo II, Maradona, antes deles ainda Pelé, que lá em 1970 assinou um contrato de patrocínio pra usar chuteiras Puma na Copa do Mundo, enfim. Esse efeito McGregor tem mais desmembramentos do que pode aparentar. O UFC, Dana White, Ari Emanuel, ganham mais dinheiro hoje do que nunca, muito também por conta disso. Outros lutadores idem. E isso atrai mais gente pro MMA, tanto pra acompanhar, quanto pra poder também seguir carreira. Porque os caras veem ali uma oportunidade vantajosa. E por mais que 99,9% dos atletas não vão ganhar as mesmas cifras que o Conor, isso dá mais interesse pro esporte e faz o bolo crescer pra todo mundo. Quem sabe até a gente chegar a um ponto em que o MMA possa ter o seu Lionel Messi, o seu Dak Prescott. Esses caras que estão na lista da Forbes e que os seus vencimentos com centenas de milhões de dólares vêm majoritariamente dos contratos esportivos. Até lá, no entanto, o paradigma McGregor segue firme e mais forte do que nunca. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí qual foi a sua reação quando você ficou sabendo que o Conor McGregor era o atleta mais bem pago do mundo na frente de Messi, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, enfim, ganhou de muita gente muito importante no esporte ao redor do planeta. Se você ainda não é um wrestler all-american, clica no botão azul que fica bem embaixo aqui do vídeo e junte-se ao nosso clube de membros. Você ajuda o sexto round a produzir cada vez mais conteúdo e ainda concorre mensalmente a camisetas exclusivas do canal. Pode ser esse modelo que eu tô usando, pode ser qualquer outro que você quiser, a escolha é sua, beleza? Eu vou deixar aqui em cima um link pra última resenha do Renato que é uma super prévia do UFC 262 que tem a disputa do cinturão dos leves entre Michael Chandler e Charles do Bronx, beleza? Valeu, um abraço e até mais!